Olá, estamos começando mais uma aula e estamos na nossa playlist na aula número 8, onde nós começaremos a ver, a mexer com PHP e conectar ao banco de dados também. Então, hoje nós faremos a classe usuários com as funções construtor, a função cadastrar e a função logar, certo? Então, vamos começar. Vamos criar uma pasta somente para as classes. E dentro da classe, vamos criar um arquivo, dois arquivos. O primeiro será usuários.php. E o segundo, eu já vou deixar criado aqui, que é a classe comentários.php. Pode fechar comentários, que hoje nós faremos a classe usuários. Vamos abrir a tag PHP. Class. Vamos chamar de usuário. Para essa classe, nós teremos várias funções, mas nós teremos as principais criadas nessa aula, que é a função construtor, a função cadastrar e a função logar. Vamos começar pelo construtor. Então, public function underline, underline, construct. Nós já vimos em outras aulas, é a mesma coisa. Então, nós teremos aqui alguns parâmetros, que é o parâmetro dbName, que é o nome do banco de dados, o host, o usuário e a senha. E aí, nós faremos uma instância do PDO. Vamos fazer isso dentro de um try-catch, para não gerar nenhum erro. Para isso, nós vamos criar uma variável aqui fora. Uma variável privada, PDO. E aí, nós chamamos aqui embaixo, então, des PDO vai receber new PDO, passando os quatro parâmetros concatenados. Então, o primeiro parâmetro será o dbName. A gente escreve mais que é L, dois pontos, dbName é igual a variável dbName concatenado com um ponto e vírgula. E aí, nós temos o host é igual que aí a gente passa a variável host. Esse é o primeiro parâmetro. Agora, vamos colocar vírgula e passar o segundo parâmetro, que é o usuário, que está na variável usuário e a senha na variável senha. Ele vai tentar fazer essa conexão. Se gerar algum erro, ele vai cair no cat. Vamos colocar dois cat aqui, um para erros de banco de dados e outro para erros genéricos, qualquer tipo de erro. Então, aqui em cima vai ser PDO exception exception e aqui embaixo vai ser apenas exception. E aí, seja qual erro que for, nós vamos mostrar isso na tela. Então, vamos dar um eco dizendo erro com banco de dados e nós concatenamos com o erro. Aqui embaixo, mesma coisa, então, você pode copiar e colar. Só tirar aqui o banco de dados, porque aqui embaixo é outro tipo de erro. Terminamos o nosso construtor, bem simples. Agora, vamos para a função cadastrar. Public function, cadastrar. O que nós precisamos para cadastrar uma pessoa? Só você olhar aqui, nós precisamos do nome, e-mail, senha. Então, vamos passar aqui nome, e-mail e senha. Antes de cadastrar, nós temos que verificar se o e-mail já está cadastrado. Não podemos cadastrar duas vezes. Vamos criar uma variável chamada cmd, que vai receber o pdo acessando o método prepare e aqui dentro nós vamos passar esse comando para verificar se o e-mail já foi cadastrado. Vamos deixar comentado aqui, só para você lembrar. Então, antes de cadastrar, verificar se o e-mail já está cadastrado. Se o e-mail ainda não foi cadastrado, então, nós vamos cadastrar. como nós verificamos isso? Nós vamos fazer um select. Então, vamos colocar aqui em cima um select. Vamos selecionar pelo ID, que é mais seguro. Então, se existir o ID da tabela usuários, estamos buscando o ID, onde o e-mail é igual ao e-mail. aí ele vai retornar esse e-mail, se ele já existe. Vamos substituir com o bindValue, então, cmd bindValue, 2.z vai ser substituído pela variável e-mail. Depois de substituir, vamos executar o código com o execute. depois de executar, vamos verificar, então, se veio ou não. Vamos colocar um if cmd rule count. Esse rule count verifica se tem linhas. Então, a quantidade de linhas for maior que zero é porque veio um id. Se veio um id, é porque esse e-mail já está cadastrado, então, ele não pode ser cadastrado novamente. E aí, a gente retorna falso, só para a gente saber depois que esse e-mail não pode ser cadastrado. Else, então, caso contrário, está tudo certo e a gente pode cadastrar. como que a gente faz para cadastrar? Vamos escrever aqui, não veio id. Então, se não veio id, a gente pode cadastrar esse e-mail. Como nós cadastramos? Com o insert, nós vamos inserir. Então, insert into, aí nós colocamos a tabela usuários, vamos colocar aqui as colunas que nós vamos inserir, values, e aí nós passamos as informações. Então, que colunas que nós vamos inserir aqui? A coluna nome, e-mail e senha. values, eu vou colocar dois pontos N, dois pontos E, dois pontos S. E aí, vamos substituir com by de value, como você já viu. Dois pontos N, vai substituir por nome, e-mail e-mail e senha. No caso da senha, nós temos que utilizar a criptografia MD5. Você pode passar diretamente aqui embaixo. E aí, é só executar. Como já foi executado, retornamos true. Então, aqui em cima retorna falso, porque não pôde ser cadastrado, o e-mail já está cadastrado, e aqui embaixo retorna true, porque não tinha o e-mail e foi cadastrado tudo certinho. A nossa função cadastrar, nós terminamos, e agora vamos para a função logar. Então, public function, vamos chamar de entrar. como nós fazemos para entrar? Nós precisamos do e-mail e da senha, né? Se você olhar aqui, e-mail e senha. Então, vamos passar como parâmetro. E aí, para a gente poder logar, nós temos que buscar, ir lá no banco de dados, fazer um select para buscar esse e-mail e a sem exatamente como a pessoa digitou. E aí, se for encontrado, a gente vai fazer uma ação. Caso contrário, nós vamos retornar falso, não vamos poder fazer essa ação. Então, vamos aqui criar uma variável cmd, que vai receber a variável pdo, chamando o método prepare. vamos fazer um select. Então, select, o que nós queremos? O e-mail e a senha, mas eu vou colocar aqui todas as colunas. Selecione todas as colunas da tabela usuários, onde o e-mail tem que ser igual ao e-mail e também a senha precisa ser igual à senha. vamos substituir com by value e vai ser substituído pelo e-mail e s vai ser substituído pela senha. No caso, nós temos que colocar também md5 da variável senha. vamos executar esse comando. Executamos, agora vamos verificar se esse e-mail e a senha foi retornado. Então, vamos colocar um if e verificar se mesma coisa, cmd rootcount for maior que zero. Se isso for verdadeiro, é porque veio o e-mail e a senha e nós podemos liberar a tela ou fazer alguma ação. Vamos colocar assim, se foi encontrado essa pessoa. O que nós vamos fazer se for encontrada essa pessoa? Nós vamos criar uma sessão para ela. Vamos salvar algumas informações dela dentro da sessão. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada dados e nesse dados vamos guardar todas as colunas que vieram aqui do select. Então, o id, o nome, a senha e o e-mail. Mas, essa informação que está guardada em cmd, ela não vem em formato array. Então, vamos transformar em array. Então, vamos fazer esse dados receber a variável cmd transformando a informação em array através do fat, já que é só uma linha. Se fossem mais registros, mais pessoas, seria o fat all, como eu já falei várias vezes. Então, guardamos as informações dessa pessoa em dados, agora nós vamos abrir uma sessão, abrir a sessão e startar com session underline start e eu vou guardar o id dessa pessoa dentro da sessão. só que antes disso eu vou fazer ainda outra verificação que é para verificar se a pessoa é um usuário normal ou se é um usuário administrador. Existem várias formas de fazer isso, várias regras, é você quem dita as regras e no meu caso eu gosto de fazer o seguinte, deixar para que o usuário administrador tenha o id 1. Então, sempre que for id 1, a pessoa vai ter alguns privilégios. Então, vamos fazer o seguinte, se a variável dados na posição id, esse id é a coluna do banco de dados id, essa coluna aqui, id usuário. Se essa coluna tiver o valor 1, é porque nós estamos se tratando do usuário administrador. Então, nós vamos criar uma seção, vou chamar de id master, que vai receber o valor 1. Então, se a pessoa é um administrador, ele vai ter uma seção criada chamada id master. Caso contrário, vamos criar outro nome. Então, caso não seja um, se for dois, ou três, ou mais que isso, vamos colocar aqui, usuário, administrador, e aqui embaixo vai ser o usuário normal. Então, nós vamos criar uma seção chamada id do usuário, que vai receber esse id. Que id é esse? Nós não sabemos, nós não podemos colocar aqui dois, três, quatro, porque pode ser vários, né? Então, vamos pegar esse id diretamente da variável dados. Então, dados na posição id. Então, nós temos aqui duas probabilidades de seção criada, ou id master, ou id usuário. aqui em cima você pode colocar um, ou você pode colocar dados na posição id, que vai estar guardado o valor um. Então, dá na mesma, você deixar o um, ou colocar assim. Eu vou deixar o um mesmo. Recapitulando, ele vai verificar se foi encontrada uma pessoa, se essa pessoa foi encontrada, ela vai receber uma seção, ou id master, ou id usuário. E ainda vamos colocar aqui embaixo um else. Por quê? Se a pessoa não for encontrada, o que vai acontecer com ela? Se a pessoa não for encontrada, vamos colocar um return false, porque ela não foi encontrada. Então, essa função vai retornar ou falso, ou verdadeiro. O verdadeiro a gente coloca aqui em cima. Depois de ter criado, passado pelo if, nós vamos retornar true. se retornou verdadeiro é porque foi encontrada, como eu já falei, caso contrário, ela não foi encontrada. Então, temos aqui o nosso construtor, a função cadastrar e a função entrar prontas. e na próxima aula nós pegaremos essas funções, essa classe e vamos aplicar para fazer funcionar. Certo? Então, nos vemos na próxima aula. Até mais! tchau!